Fala pessoal do canal Etec Drones, tudo bem com vocês? Hoje dia 12 de novembro de 2020, exatamente às 10 horas e 42 minutos. Pessoal estou vindo aqui onde será a futura estação bom dia para mostrar para vocês os avanços que tiveram aqui em pouco mais de uma semana que eu estive nesse canteiro de obras. Olha só que bacana pessoal. A gente já vê uma estrutura da plataforma aí já montando a laje do piso, bem bacana mesmo como vocês podem ver nas imagens aí. Iniciativa coisa privada é outra coisa. Esse voo aqui pessoal vou adiantar para vocês vai ser bem curto que eu vou estar vindo aqui durante a semana. Esse trem descendo é sentido Grajaú. Eu tive alguns problemas nesse vídeo aqui pessoal. A bateria estava acabando, eu estava sem carga e o começo da falha de sinal. pessoal. Eu estou gravando esse áudio depois. Está concluindo aí o vídeo e eu queria estar mostrando para vocês esses avanços que tiveram aí em pouco mais de uma semana que quando a gente veio aqui estava no alicerce aí, como vocês poderiam ver. Vou deixar nos cards para vocês estarem vendo. Olha só pessoal, que bacana. E lá do outro lado pessoal, o lugar da plataforma, da entrada aí da estação, como vocês podem ver, a gente já vê uma primeira laje já e já subindo já a estrutura já de ligamento, né, para fazer o outro piso. Que bacana aí como vocês podem ver nas imagens. É outra coisa, né pessoal. pessoal. Estação João Dias da linha 9 da CPTM, né. Nesse momento pessoal, é o momento que o aparelho, o drone perdeu o sinal e ele tem esse mecanismo de voltar, né, de onde o foi decolado, né. Ele volta automaticamente. Aí, quando ele estabelece o sinal, você tem a opção de cancelar, como eu falei para vocês em outro vídeo. E aqui eu cancelei, voltei, continuei a filmagem aqui mostrando a parte da plataforma aqui, o andamento aí, como vocês podem ver, ó. E que bacana mesmo, gostando do, de como o ritmo da obra aí que, segundo a empresa aí, seria ano de 2022 para entregar, né. Mas que eles mesmo já tinham assumido que poderiam entregar muitos meses antes, né, 2021. E esse exato momento aí foi onde eu perdi o sinal novamente aí. Eu consegui restabelecer. Então, eu tive que não me prolongar muito no vídeo, trazendo mais esses detalhes para vocês aí, para não deixar passar em branco, né. Esses avanços que eles tiveram aí por esses dias. E provavelmente lá para terça ou quarta-feira, eu vou estar vindo em outro ponto para fazer um vídeo bacana aqui, mais detalhado para vocês, para estar mostrando todos os detalhes aí. Vocês podem ver que é uma estação que ela não é muito grande, mas que tem uma boa quantidade aí de funcionários aí, que é até um, quem sabe o estado não tira um exemplo dessa obra, né. Para poder fazer isso nas obras públicas aí, como vai vir algumas outras aí, que estão praticamente parados os canteiros, né. E é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ative o sininho para receber aí as notificações de novos vídeos. E é isso aí pessoal. Um abraço aí a todos e até o próximo vídeo aí pessoal. Falou, até o próximo. E aí